Magic Price Olá pessoal, tudo bem? Então, tendo gerado o valor de compra da rede, vamos ver como é calculado o custo dela. Ou seja, o preço de compra mais os impostos que a rede vai ter que pagar na sua compra. Então, dependendo do estado, temos duas modalidades. Débito e crédito, em que vai ser gerado um crédito de ICMS. Ou substituição tributária, onde vai ser gerado a ST. Para exemplificar, eu vou trocar um estado aqui para Santa Catarina. Assim podemos ver o crédito de ICMS. E o custo nada mais vai ser do que o valor do crédito ou da ST incidido sobre o valor da compra. Mas como é gerado esses valores? Um pouco à frente, temos aqui cálculos tributários. Essa parte é um resumo dos cálculos tributários para facilitar. Então, para ter mais informações, vamos expandi-lo. Aqui temos um primeiro bloco com o cálculo do ICMS. Em que aplicamos o valor da compra com o redutor, a base de cálculo e o ICMS da operação. Caso tenha alguma redução especial com o regime, tem também a carga tributária efetiva, que vai ser o valor a ser utilizado. Depois, vamos para a parte da ST. Aqui vai ser mostrado como é calculado, por exemplo, o modelo de ST. A substituição tributária pode ser calculada de várias maneiras, como MVA por PMPF, PMC em alguns casos, taxa. Então, aqui vai estar qual modelo está sendo utilizado. E a partir daqui, as informações tributárias. Vamos, por exemplo, no caso do PMPF, vai ter o valor de PMPF. Esse valor vai ser utilizado na base de cálculo, que aplicando o ICMS interno, vamos ter o ST débito. E comparando o ST débito com o ICMS calculado anteriormente, vamos ter o valor de ST. E é esse valor que estamos refletindo lá atrás no custo, tá bom? Então, esses valores vão ser iguais a esses daqui. Espero que tenha tudo entendido. Até o próximo vídeo. Magic Price.